Caminhos Tech 4, gravando. Caminhos Tech 4, gravando. Deixar meu coração, mas não me ilude. Imenso amor entre nós dois. Recíproco, talvez não mais. Você não sabe a falta que me faz ter aqui. Me torno nada. Tudo que é pra mim não é nada sem você. Espero o tempo que preciso for, você vai ver. É claro, a gente vai seguir nossos caminhos. Espero que no fim a gente esteja bem juntinho. Tudo que é pra mim não é nada sem você. Espero que no fim a gente esteja bem juntinho. Amém. 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 Amém.